Olá, amigos do canal Espanhol Fácil. Na videoaula de hoje, você aprenderá como se usam em espanhol os pronomes pessoais átomos. Me, te, le, lo, nos, as, les, etc. Como se usam em relação ao verbo, quando vão antes e quando vão depois do verbo. E como evitar o erro comum do brasileiro ao torná-lo de forma portunhol, usando de maneira errada. Então, você vai aprender a não cometer esse erro e a usá-los em espanhol de forma fácil. Logo, logo, depois da parte seguinte, na qual nós corrigimos o exercício da aula anterior, como sempre fazemos no início da aula, antes de entrar no tema principal. É só corrigir isso, acompanhar o tema principal de hoje e você vai aprender esse detalhe. Tudo bem. Na aula passada, nós deixamos um exercício que era, usando também pronomes, que é um tema que estamos tratando nessas aulas, como usar o pronome pessoal, o pronome complemento, no caso dos verbos reflexivos. Lembra se usamos, lavarse, ducharse, divertirse, cantar, casarse, para ver como é que se usam e como é essa frecuencia muito intensa no espanhol. O exercício era o seguinte, complete as frases com o pronombre complemento adequado. Aqui temos oito frases e em cada uma delas se usaria um pronome para tornar a ação comum, torná-la reflexiva. uso muito usual no espanhol. E como dizemos no nosso blog, no nosso site, esse tema também está tratado. Vá, visite nosso site e você conhecerá outros elementos. Os exercícios eram O que é o filho não se lava bem a cara? 2. Por que não se levantas bem? 3. Queremos divertirnos mais? 4. Eles se casarão em esta igreja. 5. Me ducho bem por a manhã. 6. Vosso nos acostumais tarde? 7. Dizem que não se sente bem. Oito, tu te vas a cortar o pelo, verdade? Esses foram os exercícios e na parte seguinte entramos com o assunto principal dessa videoaula. Muito bem, então veremos como o pronome pessoal átono se posiciona antes e depois do verbo. Antes disso, veremos o que é o pronome pessoal átono. Ele pode ser objeto direto na oração e os pronomes correspondentes para cada pessoa. Para a primeira pessoa, me. Para a segunda pessoa, te. Para as terceiras pessoas, lo, la. Primeira do plural, nos. Segunda do plural, os. Terceira do plural, los ou las. Então aí temos os objetos diretos. Objeto indireto, basicamente os mesmos, só que muda na terceira pessoa. Primeira pessoa, me. Terceira pessoa, te. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, le. Que pode ser substituído por se. Primeira do plural, nos. Segunda do plural, os. E a terceira do plural, les. Que também pode ser substituído por se. Isto veremos quando tratemos exatamente como é que se usa em espanhol o objeto direto e indireto na oração. Hoje estamos tratando especificamente a posição desses pronomes perante o verbo, ou seja, junto ao verbo. Quando se usa antes, quando se usa depois. E qual é o erro que faz, que torna o falar espanhol, falar por tuñol? Nesse caso específico, usar esses pronomes na posição errada. Quando vão antes do verbo, que é proclíticos, ou quando vão depois do verbo, que seriam enclíticos. Aí que está. E é isso que você vai aprender a usar corretamente hoje. Letra A. Como usar corretamente antes do verbo? Número 1. Quando vão antes do verbo? Quando o verbo está em? Presentes. Qualquer presente. Como? Me llamo. Ou te espere. Me llamo. Presente de indicativo. Te espere. Presente do substantivo. Com os pretéritos. Me llamava. Pretérito imperfeito. Te espere. Pretérito indefinido. Ou pretérito perfeito simples. No condicional. Me llamarias. Condicional, que em português é o futuro do pretérito. Me llamarias. Ou no futuro. Lo llamaré. Sim? Exatamente. E nesses casos em que o pronome está antes do verbo. E depois do verbo? Depois do verbo. Quando o verbo está em? Infinitivo. Llamar-te. Gerúndio. Llamando-se. Imperativo. Llámalo. Nesses três casos específicos, é que o verbo vai depois, o pronome vai depois do verbo. E, importante, sim, se separar da palavra, do verbo em si, nunca é separado por guion, por nada. Sempre vai estar junto ao verbo. Nessa condição é quando vai depois do verbo. Então, isso que nós vamos... Essas são as regras essenciais. Uma e duas. Um, antes do verbo. Quando o verbo está conjugado em qualquer tempo. Dois, depois do verbo. Em únicos três casos. Infinitivo. Gerúndio. E imperativo. Como não usar? Como não usar? Nunca entre os verbos compostos ou quando se constitui uma perífrasis. Porque aí se torna portuñol. Vejamos um exemplo de portuñol. Estou te esperando. Errado. Espanhol. Te estou esperando ou estou esperando. No primeiro caso, te estou esperando. Segue a regra número um, antes do verbo em presente. Te, estou. Ou, depois do gerúndio, esperando, esperando-te. Então, eu tenho aqui duas opções. Te, estou esperando. Estou esperando-te. Essa é uma forma correta. Portuñol. Esse é portuñol, porque o pronome está na posição errada. Espanhol. Te voy a ver mañana. Voy a verte mañana. Te voy. Está voy, presente de indicativo. Voy a verte. Ver. Infinitivo. Pronome depois. Aqui estamos no caso de uma perífrasis. Voy a ver. A construção do perífrasis com o verbo ir, a preposição a e o verbo principal. Ok? Portuñol. Hoy hemos te esperado mucho. Errado. O pronome te está na posição errada. Espanhol. Hoy te hemos esperado mucho. Porque eu não posso colocar o te, depois do verbo haver, hemos, nem antes do participio esperado. Estaria totalmente errado. Eu tenho que colocá-lo antes do tempo que está conjugado, que é o pretérito perfeito. O composto. A forma composta. Então, veremos alguns outros exemplos para fechar esta questão. E espero que você tenha compreendido exatamente como evitar o potuñol. Mais exemplos. Puedo ver-te? Le están poniendo la ropa limpia. Están viéndola en este momento. Não querem dizer-me a verdade. Vou conhecer-la muito pronto. Deixá-la sobre a mesa. Não se lhe bem. Não se lhe bem. Compra-le outra camisa. Estás pintando muito a cara. Eu me chamava Superman. Te esperarei na plaza. Se pudesse, la deixaria. Quero que te duches outra vez. Ela me deixou plantado. Ou seja, ela me deu um bolo. A que hora te levantas? Espero que me busques em casa. Se o conheceses, o invitarías? Ok. Então, aqui está este tema muito interessante. E que nos servirá bastante para ilustrar bem como é que eu devo usar os pronomes pessoais átonos em espanhol. Antes e depois do verbo. E agora tu, agora você, terá um exercício do qual vai praticar o conteúdo de hoje, que é o uso dos pronomes pessoais átonos. Em que posição devemos colocar corretamente esses pronomes para falar bem o espanhol. Complete las frases con el pronombre personal átono en la posición correspondiente. Aqui você tem oito frases, nas quais são apresentadas duas opções. Um espaço antes do verbo e um espaço depois do verbo. Aí você vai ver em que posição você vai colocar o pronome e qual seria o pronome correspondente. Em muitas frases o pronome pode variar. Então, na frase 1, por exemplo, pode ser te, ou pode ser lá, ou pode ser los. Podem ser vários pronomes sempre que a frase fique coerente. Mas o importante é saber se você entendeu direitinho e se foi possível explicar direitinho em que posição o pronome tem que ir. Na próxima aula, nós vamos colocar as frases com o pronome na posição correta. Tudo bem? Esse é o exercício para você poder praticar o conteúdo de hoje. Falsos amigos. Temos hoje uma palavra que também provoca confusão, porque existe nos dois idiomas e tem significados e usos diferentes em cada um. No español significa uma coisa, no português significa outra. Vejamos. Rubios ou loiros? Estas pessoas são rubias ou estas pessoas são loiras? Vamos ver em espanhol como funciona. Rubios. Ellos são rubios. Estas pessoas são rubias. A pessoa que tem o cabelo, o cabelo deste color, é uma pessoa rubia. Bem, muito parecida com uma palavra portuguesa, ruiva. Não é verdade? Só que veja que a cor muda. Então, aí nós vamos ver o que acontece com o outro. E estes, que são? São pelirrojos. Em espanhol, a pessoa que tem a cor deste cabelo, tem, são chamados de pelirrojos. Formação de pelo rojo. Cabelo rojo. Pelo rojo. Pelirrojos. Por tanto, em espanhol, rubia, pelirroja. A pessoa que está à esquerda é uma pessoa rubia. A pessoa que está à esquerda é uma pessoa pelirroja. É um adjetivo que tem masculino também. Bem, feminino, rubia, masculino, rubio. Feminino, pelirroja, masculino, pelirrojo. E tem plural. Rubios, pelirrojos, etc. Ok? Essas são as palavras de hoje. Principalmente a palavra rubia. Ruiva. Em português, rubio, ruivo. Só, em cor de cabelo, totalmente diferente. A palavra heterossemântica, falsos cognatos, falsos amigos de hoje, foram estas. Ejemplo de pronunciación. Vou ler, vou pronunciar, um pequeno texto como prática de pronúncia para todos os que nos acompanham semanalmente e para quem está vendo pela primeira vez as nossas vídeo-aulas, para que veja que como se pronuncia qualquer texto e uma pronúncia perfeita em espanhol. Quando a luz da beleza toca o aspecto visível do homem, se expressa em elegança. Quando se refleja em suas acções, é cortesia. Quando impregna suas emoções e sentimentos, se manifesta como bondade do coração. E quando ilumina as ideias, a beleza é sabedoria. Muito bem, e até a próxima semana. Um forte abraço. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema, discordar ou simplesmente mandar um oi. Um forte abraço.